O que você espera de um cara que apoia um presidente como esse, que é amigo dos filhos do presidente, já tirou várias fotos do filho do presidente, e que diz que ia fazer uma determinada comemoração na Copa do Mundo, se fizesse um gol, em homenagem ao presidente? Sabendo, pelo menos deveria saber, que não pode envolver política e religião em Copa do Mundo, já faz sei lá quantas Copas, todo mundo sabe disso. Mas ele, como é igual ao presidente, se acha acima de todo mundo, ele achava, por ele ser o Neymar, ele iria fazer a comemoração e não iria ter problema nenhum. Ou que a FIFA, só porque ele é o Neymar, a FIFA iria dar um jeitinho para ele poder comemorar em homenagem a um fascista desse tipo.